Cês esperam morrer, atenção divina, mas não sabem que o tempo agora está com pra vocês Vocês se perdem muito de tanto medo que não conseguem dinheiro pra passar sem se viver E vocês a vocês que eu amo e meus olhos, o João só fingiu que o mundo me fez Mas a vontade é assim que tudo tem com Deus, se começa e se acaba eu tenho pena de vocês Passagem, ataque, nuclear, compagem, revolta por Deus que me fez Alguém no fim do dia vai se ligar, vocês não querem expressão que são rei Não quero ser como vocês, eu não resisto mais Eu já sei o que eu tenho que saber, e agora vamos lá Eu já sei o que eu tenho que saber, e agora vamos lá Diz criança sem dinheiro e sem moral, não ouviu a voz do lado que ela me morava lá Esqueceu e avisava todo mundo, ela talvez tivesse o nome, ela E de repente o rio brilhou água, e a ferida não se encaminhou E o limpo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou E o limpo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou E o limpo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou Tchau, tchau.